Esse vídeo é pra você que tá aí do outro lado, pra você que pensou em desistir ou tá pensando, pra quem tá meio triste e ouviu alguma coisa que não gostou, pra você que queria mudar o cabelo, curtirar a barba, deixar a barba crescer, ou comprar uma roupa diferente, tentar mudar o visual e alguém te disse que não, que não ia ficar legal, ou que era pra te desistir. E muitas vezes eu já escutei isso e de pessoas que falaram que eram minhas amigas, e claramente eu não escutei, né? E das pessoas que falaram isso eu fui me afastando, e tanto é que a maioria eu já não tenho nem contato mais, e eu queria dizer pra vocês que não escutem, quando vocês quiserem mudar o cabelo, fazerem uma coisa legal, diferente, façam! Não liguem muito pra opinião dos outros, não peçam muito, porque quanto mais as pessoas derem opinião na tua vida, tu não vai fazer nada, eu não estaria gravando pro YouTube, eu não estaria aqui falando pra vocês, e graças ao Damiani que postou o vídeo de determinação, eu tô aqui pra dizer pra vocês fazerem e vou explicar um pouquinho mais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, desta vez um pouquinho mais sério pra falar com vocês. O que vocês podem ver ali, ó, é o Damiani, do Damianizando, do canal Pipocando Games, do Fora da Caixa, enfim, ele tem, do Controle 2, ele tem vários canais, ele participa de várias coisas. Mas não era só isso que eu queria dizer, hoje ele postou esse vídeo, chamado Determinação. Primeiramente eu recomendo que todos assistam esse vídeo dele, que é exatamente uma inspiração. Eu agradeço ele por ter feito esse vídeo, eu não estaria gravando esse vídeo agora falando dele se não fosse esse vídeo, entendeu? Porque é exatamente o que eu sinto e o que eu sempre desejo passar pra vocês. Só que ele conseguiu expressar muito melhor que eu. E eu só vou falar um pouquinho desse homem magnífico, que eu vou me inspirar cada dia a mais, e eu vou ter a honra ainda de gravar com ele, se Deus quiser, e continuar nesse YouTube, galera, porque eu tô conquistando muita coisa, graças ao YouTube, graças a vocês que assistem, e graças a minha determinação, como ele falou no vídeo. Ou seja, resumindo, pessoal, o que o Damiani falou lá, o link vai estar na descrição, é que se tu quer fazer alguma coisa, quer gravar pro YouTube, quer mudar o cabelo, quer deixar a barba crescer, quer fazer a barba, quer comprar uma roupa diferente, tipo esse amarelo aqui, só que as pessoas vão te julgar, tu acha isso? Cara, só faz. Eu quero deixar a barba crescer, eu faço, eu ligava muito pra opinião. Esse casaco aqui amarelo, jamais eu iria comprar, jamais. Só que eu gostei, eu gostei, eu falei, cara, eu vou comprar, eu gostei, entende? Tipo, se eu gostar, eu vou lá e compro. Se eu ligar pro que todo mundo vai dizer, eu não vou ser feliz, eu não vou comprar as coisas que eu quero, eu não vou ter as coisas que eu quero. Eu não estaria nem gravando aqui se eu levasse a séria opinião de todo mundo. Porque, tipo, ah, ser youtuber é idiota, ser youtuber é isso, ah, que tu não tem idade pra gravar. Eu já ouvi cada coisa nesse pouco tempo de YouTube. Mas com a determinação que eu tenho, eu continuei, galera. Eu tentei, eu tapei os meus ouvidos e segui em frente, fazendo o que eu gosto. Eu ainda não sou nenhum YouTuber grande. Eu não sou, na verdade, eu não sou nada no YouTube. Mas eu tenho que dizer que pelo pouco que eu deixei de ouvir a opinião dos outros mesmo, assim, de criticar e falar que eu tinha que parar de gravar pro YouTube, que eu tenho que sair em vez de ficar no quarto gravando, eu tenho que dizer que eu fiz muito bem em não escutar essas pessoas. Como vocês sabem, eu sou um canal pequeno que tá crescendo, mas o que eu conquistei já, o pessoal com quem eu converso, os meus inscritos, cara, é um pessoal muito da hora, mano. E faz eu continuar cada vez mais, cada vez mais gravar. Cara, os patrocínios que eu tô ganhando com o canal. E é isso também, uma coisa que eu quero dizer pra vocês que querem começar no YouTube, dessa dica de não é o que vocês vão ganhar. Eu tô conquistando isso com base no que eu continuo, mano, com essa persistência de não desistir. Nem tudo vai ocorrer do jeito que eu pensei, do jeito que eu quero, nem sempre vão ter parcerias. Olha quanto tempo o canal não tinha uma parceria. Mas as coisas vão indo com base no que a gente não vai desistindo. O Damiani falou isso nesse vídeo. A gente tem que mudar, a gente tem que se inovar. É sempre bom fazer isso. E, enfim, galera, esse vídeo era só pra dizer isso mesmo, pra agradecer ao Damiani. Obrigado, Damiani. Eu sempre assisto ele. Mas o que eu queria dizer é que essa determinação, ela não pode deixar de existir em ninguém. Se tu quer gravar, grava. Se tu quer cortar o cabelo, corta. Se tu quer mudar o visual, muda. A única pessoa que pode impedir tudo isso é você mesmo. E, claramente, o Damiani explica muito melhor que eu. Então, corre lá pro canal dele, pessoal. Se inscreve se tu não é inscrito. Vocês não vão se arrepender. Porque ele faz de tudo. Mas, às vezes, ele traz uns vídeos assim, que dá uma motivação pra todo mundo. E valeu mais uma vez, Damiani. Então, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Que vai ter muito vídeo legal. Como eu disse, eu estou determinado, graças a Damiani, a continuar nessa vida de youtuber. E, mano, eu não me importo. Eu quero ser feliz, comprar as coisas que eu quero. E continuar aí gravando pra vocês. Enfim. Quando eu estiver triste e desanimado, eu vou assistir o Damiani de novo. E eu recomendo vocês a fazerem a mesma coisa. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até. E informo também que eu tenho um canal só de games pra quem gosta, pra quem quer ver. E agora tem entrando curiosidades sobre o mundo otaku, sobre o mundo cinemífico. Enfim, sei lá como é que se fala. O mundo cinematográfico, lembrei. Nossa, Rafael também é cultura. Sobre o mundo dos games, enfim. Anime, desenho. Tá tudo no Nerd Depressivo. Então, canal secundário. Olha lá, Nerd Depressivo. E era isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até.